Alô pessoal, terça-feira dia 30 de maio e hoje atendendo a pedidos de um inscrito do canal, eu faço uma comparação entre Transmissão Paulista e CEMIG. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu peço por favor, se inscreva no canal ativando as notificações. Vou começar pela Transmissão Paulista, mas antes eu quero saber de você, você tem Transmissão Paulista ou CEMIG na carteira? Deixa nos comentários abaixo, então você vê aqui, primeiro, importante salientar, são empresas do setor de energia elétrica, mas que tem perfis bem distintos. No caso, a Transmissão Paulista é uma empresa do setor de transmissão de energia, vamos falar que é a partir do ativo de bolsa TRPL4, fechou no pregão da segunda-feira a R$ 25,15, então você vê aqui no gráfico, inclusive, que estamos numa região de máxima do papel nesse contexto, sobretudo depois dos resultados do primeiro TRI de 2023, então o desempenho dos últimos 12 meses, uma leve recuperação do papel, uma valorização de 3,80%, por diversos momentos o papel performou abaixo dos R$ 22,00, fiz inclusive vídeos aqui, o pessoal do canal que conseguiu aportar nesse contexto certamente fez um bom negócio. Então a companhia está num momento bem interessante, alto desempenho, entregou resultados muito bons, mas também está com um CAPEX elevado, nós vamos ter aí alguns leilões no setor de transmissão de energia já para a partir de junho, então é importante ter isso em mente porque os dividendos nesse contexto podem ficar em um segundo plano, já que o CAPEX da companhia tende a estar elevado nesse contexto. Agora você vê transmissão paulista, ativo de bolsa TRPL4, aqui no portal AGF+. Deixo um link para você experimentar 30 dias gratuitamente, se decidir assinar, 20% de desconto no link que eu deixo abaixo. Você observa aqui a cotação, estamos na região da máxima, R$ 25,15, e a mínima para esse período de 52 semanas foi de R$ 20,72, então o papel andou bastante, principalmente depois dos resultados do primeiro TRI que eu vou trazer para você os destaques. O dividend yield dos últimos 12 meses em 4,25%, é a quarta empresa mais investida aqui no portal AGF, que geralmente faz quatro anúncios de dividendos, ficou baixinho esse dividend yield do ano passado, fez apenas um pagamento justamente por conta do CAPEX elevado, o endividamento também estava alto, a companhia reduziu esse endividamento e tem tudo para voltar a pagar bons dividendos, inclusive com projeções aí do pessoal do BTG, indicando dividend yield de dois dígitos nesse período, mas temos que levar em consideração o CAPEX elevado e a necessidade de capitalização da companhia por conta dos leilões que teremos em 2023 e também em 2024. Em relação ao resultado atual da empresa, aqui nós temos aí os destaques financeiros do primeiro TRI de 2023, receita líquida crescendo 24,6% em relação ao primeiro TRI de 2022, gastos com pessoal, material, serviços e outros, um aumento de 9,7%, a geração de caixa e o EBITDA crescendo 38,9% para o período, o lucro líquido saltou 171,9%, retorno sobre patrimônio líquido crescendo 5,3 pontos percentuais, dívida líquida cresceu pouco 3,5% e o CAPEX aqui está elevado 31,2%, então nós temos uma companhia com um alto desempenho e isso também vai justificar essa alta que nós estamos observando no papel. Agora falando da CEMIG, é uma empresa que tem um perfil diferente do perfil da transmissão paulista, atua em todas as áreas da cadeia do setor de energia elétrica e também vem passando por grandes investimentos, você vê aqui, ativo de bolsa CEMIG 4, as ações preferenciais para dividendos, fechando o pregão de ontem a R$11,97, aqui o desempenho dos últimos 12 meses, chama atenção justamente as oscilações do papel que eu considero que pode fornecer boas oportunidades, justamente aqui nós temos a possibilidade de observar que a tendência é de alta nesse momento, porém, com essas oscilações, observando o comportamento do ativo, nós podemos ser um pouquinho paciente e de repente aportar numa tendência de queda. Agora você vê aqui o perfil da CEMIG 4, a cotação em R$11,97, a máxima das 52 semanas em R$12,42 e a mínima em R$9,29, então estamos mais próximo da região da máxima nesse momento, como você acabou de ver no gráfico do desempenho do papel, dividend yield dos últimos 12 meses excelente, 9,11%, 35ª empresa mais investida, que geralmente faz dois anúncios de dividendos anuais, também paga a JCP e tem uma política de bonificações vencedora. Com relação aos destaques do primeiro TRI de 2023, nós temos dois parâmetros, o IFRS, que são parâmetros contábeis internacionais empregados para analisar empresas de um mesmo setor, mas de países diferentes, e nós temos o recorrente ou regulatório, que é a prática contábil adotada no Brasil. Então vamos analisar a partir desse parâmetro, aqui você vê que o EBITDA teve um crescimento de 8,1% no período, interessante, o lucro líquido também crescendo 5,7% no período, e a alavancagem chama muita atenção no caso da CEMIG, mesmo estando diante de um dos maiores planos de investimento da sua história, a companhia está com um nível de média baixa de endividamento, uma mínima histórica, 0,93, então em menos de um ano com o desempenho do seu EBITDA, da geração de caixa, a companhia consegue quitar todas as suas obrigações. Então, bem interessante o desempenho da empresa, crescendo a EBITDA, crescendo o lucro e níveis de endividamento em mínimas históricas. Agora você observa o comparativo aqui no site do Investidor 10, vamos falar um pouquinho da rentabilidade no período de 10 anos da CEMIG e Transmissão Paulista, aqui você vê nessa linha azul a Transmissão Paulista performando muito bem, e a CEMIG ficou bem abaixo, a Transmissão Paulista em 10 anos entregou 444% de crescimento de rentabilidade, enquanto a CEMIG entregou 85,70%, portanto, nesse quesito é incomparável, a Transmissão Paulista teve um desempenho muito superior à CEMIG. Em relação à evolução da receita, você observa aqui que a CEMIG performou negativamente, 55,75%, perdeu receita nesse período, está se recuperando, e a Transmissão Paulista entregou um crescimento de 42,44% em 10 anos, realmente aqui, mais uma vez, Transmissão Paulista com um desempenho mais interessante. Você observa a evolução do lucro dessas duas grandes empresas nos últimos 10 anos, CEMIG, margem negativa 55,43%, performando mal a partir de 2015 até 2018, trata-se de uma estatal, e nesse período a companhia passou por diversas crises de gestão, importante salientar o risco estatal que envolve essa empresa, enquanto Transmissão Paulista, com variações, entregou 99,68%, portanto, a evolução do lucro mais interessante ficou com Transmissão Paulista nesses últimos 10 anos. Agora vamos analisar, numa abordagem comparativa, CEMIG e Transmissão Paulista, em relação ao preço-lucro dos últimos 12 meses, quanto o mercado está disposto a pagar pela lucratividade da companhia CEMIG mais interessante, 6,62% contra 6,68%, porém, bem próximo. Preço-valor patrimonial, a referência é 1. CEMIG sendo negociada 17% acima do seu valor patrimonial, enquanto a Transmissão Paulista está com desconto de 3%, então, a mais barata em relação ao valor patrimonial é a Transmissão Paulista. O dividende yield da CEMIG está bem melhor, 9,11% nos últimos 12 meses, enquanto a Transmissão Paulista pagou 4,25%. Aqui nos indicadores de rentabilidade, você observa a margem EBIT da Transmissão Paulista, 66,26% contra 18,05%. Você observa aqui que a margem líquida da Transmissão Paulista também está bem melhor, 43,59% ante 11,26% da CEMIG. A menos endividada é a CEMIG, você acabou de ver mínimas históricas em relação aos níveis de endividamento. O retorno sobre patrimônio líquido, a CEMIG está bem interessante, 17,71% contra 14,59% da Transmissão Paulista. Retorno sobre o capital investido, 15,04% da CEMIG contra 12,98%. Então, faz uma melhor alocação de capital à CEMIG. Crescimento de receitas nos últimos 5 anos, Transmissão Paulista vencendo a 12,19% contra 9,99%. E crescimento dos lucros, a CEMIG está mais interessante, 18,31% contra 6,03%. Você tem uma dessas duas companhias no seu portfólio, deixe nos comentários e lembramos, mais uma vez, não é recomendação de investimento. Como eu procurei ressaltar na análise, essas duas empresas pertencem ao setor de energia elétrica, porém, tem perfis bem distintos. Nós temos a CEMIG com perfil mais diversificado, enquanto a Transmissão Paulista é uma empresa de transmissão. Você possui algumas das duas empresas? Qual a sua favorita? Deixe nos comentários, assim você ajuda no engajamento do vídeo. Também agradeço por ter assistido até aqui, peço que dê um like, compartilhe esse vídeo e se gerou valor para você, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado e você sabe, nós seguimos investindo com estratégia. Até a próxima.